Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Manu. Valeu, Dan. Valeu, Caju. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ednei. Valeu, Gustavo. Valeu, Lil. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Eu quero, com uma lua me ilumina, com uma careça e um brilho do cristal. Pois é, minhas cores, essa vida, colorindo a alegria de chegar. É uma viagem, quanto tanto tudo, o marido é a quinta e a quarta. Aí a vermelha aí na perna, nas suas aberturas sempre a esperar. É, pois bem, cheguei, quero ficar nem à vontade, na verdade eu sou assim. Na verdade, pois bem, cheguei, quero ficar nem à vontade, na verdade eu sou assim. Tchau, 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 descubridor do sátima, navegar, navegar, eu quero. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí